Não conversa nada aí não, tá conversando o que? Continua aí Três, quatro, na viatura Levanta ele, levanta O lacre dele, segura, segura no lacre aí, bora, traz ele Os elementos agora vão ser conduzidos para a parte da delegacia Inclusive a viatura já estava indo apresentar um cidadão que foi encontrado com nove pedras de craque E agora no meio do caminho, a gente achou esses elementos aqui Iam fazer assalto aqui na redondeza Estavam aqui na ladeira do bambuí Próximo do colégio aqui Estava com o que? Você estava com o que? Com arma dele Que arma? Com arma aí Ele mandou segurar enquanto ia fazer com a bicha Estava fazendo o que? Eu estava fazendo nada Estava lá de boa função Você não vai subir? Qual o seu travesti? Leila Leila Você mora onde? Eu Moro em Castelo Brown Você já morou no Peru? Não Você estava onde? Eu sou cartão E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O filho e esses dois viagens passadores Passaram e fizeram o que? Me timaram pra quê? Fazer Fazer o que? Fazer o que? E aí, nenhum lidagueira E a arma? Estava na mão dele? É dele mesmo? A arma que foi pegando a mão dele é de quem? Dos dois Dos dois? É Aí, esse aí é o Adriano aí Leila Você que comanda lá O tráfico O movimento é todo seu Bom, aqui vai mais uma apreensão da rota da nona companhia Esse é o final da apreensão aqui Com 195 pedras de crack 33 pedras Papelotes de cocaína Com mais Cinco papelotes no grande Que dá pra fazer cinco cada 62 Trouxas de maconha Aprendida na fazenda grande Aqui pela Rota A nona companhia Companhia especial